Boa tarde a todos eu gostaria de agradecer o convite a editora Bumerandi por mais uma vez estar podendo contribuir com mais um congresso e trazer um tema que é de extrema relevância que é em relação à violência psicológica que acometa a saúde mental dos idosos e aí por que esse tema é tão urgente por que ele deve ser adicionado à agenda da saúde pública por que a saúde pública deve se preocupar com essa temática os índices estão só aumentando então é necessário que estratégias sejam realizadas que seja feito um planejamento para estar minimizando esses casos de violência contra os idosos eu sou a professora Cátia Cristina sou graduada em enfermagem pela Universidade Estadual da Paraíba sou mestre em saúde pública sou aluna especial do doutorado da Universidade de Pernambuco possuo algumas especializações na área de enfermagem em áreas afins e inclusive especialização em saúde mental sou colaboradora efetiva do núcleo de educação permanente do hospital de médio e alta complexidade da minha cidade sou professora e preceptora e pesquisadora na área de saúde pública e áreas afins então uma das áreas em que eu sou pesquisadora e atuo como professora é a saúde mental então assim por que essa preocupação tão grande em trabalharmos essa temática porque os nossos idosos eles estão adoecendo adoecendo com a maior frequência de doenças transtornos psíquicos como ansiedade e depressão principalmente e é necessário que se busque realmente tentar minimizar esses casos e cabe a atenção básica agir em relação a isso a saúde pública as gestores as políticas públicas intervirem em relação a isso então por que tantos casos de ansiedade e depressão nos idosos? quando a gente fala de ansiedade e depressão falamos de patologias psíquicas que são extremamente prejudiciais à saúde mental que necessitam de um acompanhamento psicológico e dependendo dos casos acompanhamento também da psiquiatria e aqueles idosos que estão sendo acometidos principalmente por essas patologias eles existe alguma causa então eles são envolvidos em um determinado contexto que está possibilitando que aconteça justamente essa prevalência de ansiedade e depressão então sempre existe uma causa um trauma um gatilho como a gente chama né então é necessário que se trabalhe mais essa temática quando a gente fala de epidemiologia nós trazemos o que? um quantitativo bem preocupante né então um balanço que foi feito em 2018 informou que 52,9% dos casos das violações contra as pessoas idosas foram cometidos pelos filhos então realmente na maioria das vezes na maioria dos casos os filhos eles estão diretamente ligados à questão da violência contra a pessoa idosa que são os parentes de primeiro grau e são Ns os tipos de violência então violência em que muitas vezes pode acarretar em transtornos sérios graves ao idoso e aí como esse idoso reagir diante de uma situação dessa? porque esses são os filhos como denunciar? se são justamente pessoas tão próximas então seguidos dos netos aí com 7,8% então as pessoas mais violadas são as mulheres idosas do sexo feminino com 62,6% dos casos e os homens com 32% a faixa etária geralmente é essa faixa etária mesmo 71 a 80 anos seguida da de 61 a 70 com uma evidência bem considerável em relação à violação dos seus direitos direitos que o estatuto do idoso favorece a essas pessoas e que realmente esses parentes de primeiro grau na maioria dos casos não estão respeitando isso então essas violações que são violações dos direitos da pessoa idosa mais constatados são as negligências seguido de violência psicológica que aí quando a gente fala em violência psicológica nós estamos direcionando para as humilhações as indiferenças as indiferenças hostilizações as agressões verbais xingamentos que é um tipo de violência extremamente preocupante e que debilita muito o idoso e que pode aí ser realmente um um fator de risco para estar gerando uma possível depressão quando a gente sabe que a depressão ela pode ser originada por traumas seja qual for o tipo de trauma pode estar desencadeando um processo depressivo aí nós temos seguido o abuso financeiro e econômico então são idosos que eles possuem a sua aposentadoria seu benefício e muitas vezes esse benefício é retirado desses idosos também por parentes de primeiro grau e isso vai causar o que nesses idosos? um grande impacto então o que é que nós notamos muito? o idoso ele passa a ser tratado como uma pessoa totalmente incapaz incapaz de realizar suas atividades diárias incapaz de de receber o seu benefício e de usufruir desse benefício então ele é usurpado esse benefício é usurpado então o idoso ele é tratado como uma pessoa totalmente incapaz e isso diretamente vai estar ocasionando uma grande tristeza uma grande sensação de realmente de incapacidade por parte do idoso ele vai começando a se sentir incapaz se sentir rejeitado discriminado deixado de lado e aí é que eu chamo a atenção para o perigo dos transtornos psíquicos que podem estar cometendo esses idosos então nós temos também além do abuso financeiro e econômico a violência patrimonial que envolve por exemplo retenção de salário em relação ao financeiro a distribuição dos bens então se aquele idoso tem todo o seu patrimônio esse patrimônio também é usurpado e o idoso ele não tem ele perde o seu direito na verdade de opinar não tem voz não existe mais aquela questão de procurar o idoso questionar pedir realmente autorização para realizar uma determinada venda compra de algum imóvel não ele é considerado uma pessoa totalmente incapaz e rejeitada mesmo pela família na maioria das vezes na maioria das vezes e são estudos que vem comprovando isso estudos agora recentes de 2021 comprovam alto índice também de negligência de violência em relação ao idoso de desrespeito de desrespeito ao estatuto e alto índice de doenças psíquicas envolvendo esses idosos temos também a questão da recorrência em relação à violência física quarta maior recorrência então temos um problema gravíssimo de saúde pública que é a violência contra o idoso mas em suas várias versões porque quando a gente fala de violência remete-se muito a questão da violência física mas não é só violência física a violência psicológica psíquica que vai estar contribuindo para um adoecimento mental naquele idoso a própria discriminação a indiferença a rejeição aquelas atitudes em que se deixa o idoso totalmente alheio e ele não tem realmente o direito de opinar então ele é descartado mesmo ele é deixado de lado abandonado e aí eu friso a questão do abandono então tudo isso vem contribuindo de forma significativa para o adoecimento desses idosos e para a violência da pessoa idosa quando a gente fala de direito da pessoa idosa a gente associa diretamente ao estatuto do idoso o idoso ele tem direito a todo tipo de assistência de saúde ele tem direito a vida a alimentação então é indispensável que saiba que o idoso ele tem direito a realmente ter uma excelente qualidade de vida né e essa pessoa idosa ela deve gozar dos seus direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana como todas as pessoas tem tem direito a uma boa qualidade de vida né direito à saúde direito à assistência saúde pública é direito à liberdade é direito é a cidadania a expressar as suas opiniões é sem nenhum tipo de prejuízo da proteção integral de que trata realmente a lei então o idoso ele é assegurado pela lei do estatuto da pessoa idosa né é e é a preservação da sua saúde física e mental com aperfeiçoamento moral intelectual espiritual e social em condições justamente de dignidade então ele tem direito a uma vida confortável satisfatória e não é o que vem acontecendo né então é assim obrigação da família a família ela tem obrigação mesmo né tanto a família quanto a comunidade da sociedade poderes públicos assistências de saúde os gestores políticas públicas né de assegurar a pessoa idosa prioridade direito à vida saúde alimentação como eu falei cultura esporte lazer então o idoso ele tem direito a todas essas a todos esses benefícios que uma pessoa que qualquer ser humano tem direito né é ele tem direito a uma vida digna e ele precisa ser respeitado na convivência com a família com a comunidade com a sociedade então cabe à sociedade intervir a saúde pública ela tem a obrigação de intervir então isso deve ser prioridade dentro da assistência de saúde da saúde pública da atenção básica oferecer esses cuidados e essa atenção ao idoso e uma assistência de qualidade então todos os profissionais de saúde eles devem prestar realmente cuidar de assistência pessoa idosa e se observarem algo contrário que vem acontecer é considerado uma negligência por parte da dos profissionais de saúde das equipes multidisciplinares se não houver uma intervenção da parte deles em relação a algo de errado que for observado ou qualquer tipo de situação que seja contrária ao estatuto tanto familiar quanto a nível de sistemas então a violência contra os idosos é um problema invisível será que é um problema invisível infelizmente tem sido um problema invisível para algumas pessoas sim para algumas famílias então alguns idosos eles estão sendo realmente massacrados violentados em seus direitos agredidos fisicamente moralmente psicologicamente e aí por que isso está acontecendo né por que isso está acontecendo existe aquela aquele interesse em realmente se tomar posse de dos direitos do idoso do seu benefício tomar posse dos seus bens e isso muitas vezes a maioria das vezes com o idoso lúcido e consciente orientado então existe essa essa visão de se tomar o lugar mesmo do idoso e eu falo isso em relação aos parentes mesmo de primeiro grau a família maioria algumas famílias né então inúmeros casos estão sendo estão chegando aos órgãos públicos muitas denúncias estão chegando em relação a maus tratos em relação aos idosos e aqueles que são subnotificados aqueles que ainda não chegam até os órgãos aos poderes públicos que são que ocorrem em sigilo absoluto aquela violência que ela é sigilosa que infelizmente ainda não se toma providência então é um problema invisível para algumas pessoas infelizmente é mas não pode ser invisível nem para as famílias porque devem evitar que esse tipo de violência ocorra seja qual for a violência e os órgãos públicos eles também devem estar atentos a esse tipo de violência seja física seja psíquica né que comprometa a saúde mental do idoso seja qual for o tipo de violência os órgãos públicos devem estar atentos a isso porque é necessário que se tome providências urgentes e eu ainda diria emergenciais para estar punindo pessoas que estão justamente agindo dessa forma com as pessoas idosas e punição realmente grave são pessoas que realmente elas devem ser penalizadas por estar cometendo os vários tipos de violência seja qual for o tipo de violência então a violência quando a gente fala de violência a violência psicológica contra os idosos é um problema que invisível que precisa ser enfrentado pela sociedade com urgência e essa violência psicológica é o pior tipo de violência a violência física ela deixa traumas graves com certeza no idoso mas a violência psicológica ela deixa marcas para o resto da vida e ela ainda contribui para vários outros vários outros tipos de transtornos que podem estar cometendo a saúde mental do idoso e pode levar dependendo do tipo de patologia que acometa a saúde mental do idoso pode levar esse idoso a óbito então assim chamo a atenção da sociedade para essa questão que é considerada uma urgência na saúde pública embora embora muitas vezes seja menos visível do que a violência física a violência psicológica ela pode ter efeitos duradouros na saúde mental e física das vítimas então uma palavra mal dita uma indiferença uma palavra agressiva um gesto uma atitude isso pode marcar realmente pode ter um efeito na saúde mental desse idoso intenso que pode causar um prejuízo como eu falei para o resto da vida desse idoso um prejuízo que pode estar acarretando em consequências gravíssimas de acordo com a OMS cerca de 15,7% dos idosos relatam ter sofrido violência psicológica em algum momento das suas vidas e a violência psicológica ela maltrata muito ela maltrata ela causa um desconforto muito grande ela traz consequências gravíssimas e ela é definida como qualquer comportamento que causa um prejuízo emocional físico ou psicológico à pessoa e essa violência psicológica ela é tão grave que ela pode trazer consequências fisiopatológicas para esse idoso porque consequentemente quando a nossa saúde mental ela está prejudicada o nosso organismo ele reage negativamente fisiologicamente fisiologicamente falando nosso organismo ele vai reagir a essa violência psicológica a tristeza profunda né a uma um momento de desconforto de raiva de indiferença uma agressividade né uma atitude agressiva para com esse idoso então a o organismo é vai reagir então fisiologicamente hemodinamicamente alterações podem ser apresentadas principalmente também quando são idosos que eles são acometidos por doenças crônicas e eu chamo atenção para a hipertensão arterial então é essa violência psicológica se é acometida a um idoso com hipertensão arterial isso pode trazer consequências graves como AV um IAM então assim é importante que a sociedade ela esteja atenta que ela tenha percepção em relação aos casos de violência para que denuncie mesmo os casos de violência contra a pessoa idosa seja qual for o tipo de violência a violência contra os idosos pode assumir várias formas de violação e quando eu falo em formas de violação violação realmente dos seus direitos em relação ao estatuto e dos seus direitos como pessoa humana né então os direitos da pessoa idosa eles são violados como um ser humano que necessita ser respeitado né tratado com zelo com carinho então humilhação os insultos a ridicularização qualquer forma de tratamento que faça idoso se sentir envergonhado ou diminuído então isso é uma violência isso está violando humanamente esse idoso isso vai causar uma sensação de diminuição nesse idoso isso pode refletir em sintomatologias assim e efeitos que são bem visíveis como um sono prejudicado uma falta de apetite uma indisposição né o idoso ele pode ficar apático ele pode perder completamente o desejo de interagir com as demais pessoas então isso é muito muito prejudicial para o idoso a questão do isolamento social quando o idoso ele é impedido de ter contato com os amigos dele com os familiares aí começa a questão de estar restringindo o idoso a é a telefona a internet então seria o isolamento mesmo para que aquele idoso ele seja afastado da sociedade ele é tratado mesmo com exclusão ele é excluído da sociedade então ele passa a se sentir desamparado sozinho e aí surge uma solidão intensa uma tristeza intensa que começa a ser preocupante e é uma forma de violência grave para esse idoso nós temos a violência física e aí eu chamo a atenção dos órgãos das políticas públicas profissionais da atenção básica equipos multidisciplinares para estarem atentas à violência qualquer tipo de violência em relação à pessoa idosa e a física e a psicológica é fácil de identificar o idoso ele apresenta sinais de que está sendo violentado do mesmo jeito que a criança apresenta o idoso ele passa a demonstrar aquela sensação realmente de isolamento ele não interage é um idoso assustado é um idoso que pode apresentar crises nervosas frequentes é um idoso que ele pode o tempo todo chorar ele fica realmente muito sensibilizado fragilizado emocionalmente mesmo e aí ele se fecha tende a se fechar a se isolar isso em relação à violência psicológica em relação à violência física é notório a violência física ela deixa marcas na pessoa e aí é importante que as equipes elas tenham percepção para identificar essas marcas né físicas sempre sempre na maioria dos casos é notório e é fácil de identificar hematomas dores né uma certa um certo distanciamento do idoso também isolamento é aquela dificuldade de de interação e muitas vezes o idoso ele não permite que ninguém toque ninguém se aproxime dele porque ele tem receio e medo de que aconteça novamente então ele fica realmente traumatizado né então a violência traumatiza então é fácil identificar uma vítima quando ela está traumatizada que ela foi violentada os abusos físicos constituem a forma de violência mais perceptível aos olhos dos familiares mas nem sempre o agressor ele irá cometer agressões que sejam tão perceptíveis como espancamento lesões traumas que possam chamar atenção então muitas vezes os agressores eles escolhem locais que não são visíveis é justamente para não chamar atenção mas aí tem como identificar pelas atitudes do idoso é um idoso que ele fica extremamente nervoso inseguro assustado então é fácil de identificar ele não permite que ninguém se aproxime ele fica extremamente triste isolado como eu tinha comentado em algumas situações os abusos são realizados na forma de briscões empurrões tapas agressões que não tenham sinais físicos mas isso também deixa marcas marcas que são extremamente visíveis notórias como eu falei quanto a prevalência neste ano de 2023 aliás ano passado no ano de 2023 o Disque 100 registrou 129,5 mil violações físicas contra a pessoa idosa de janeiro a maio de 2023 um aumento de 106% em relação ao ano passado em relação no caso a 2022 porque são dados de 2023 quando houve 62,7 mil registros no mesmo período então um aumento muito grande o Disque 100 é responsável por denúncias e observou qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa Disque 100 ou aciona o Ministério Público ou aciona os órgãos públicos polícia civil então é necessário acionar mesmo as autoridades a maior parte das agressões físicas acontece dentro da própria casa da pessoa idosa é ali na família é ocasionada por pessoas muito próximas como os filhos cônjuges netos cuidadores domiciliares reforço a importância da percepção reforço a importância da instalação de câmeras e aí eu oriento as famílias a instalarem câmeras né porque ao sair de casa tem como estar monitorando né então observar mesmo porque não se deve negligenciar casos como esse e se negligenciar pode ser punido também né tanto quanto o agressor sinais de violência a violência psicológica ela pode ser difícil de detectar mas muitas vezes ela não deixa as marcas físicas né como a violência física no entanto existem sinais que podem indicar que uma pessoa ela sofreu violência psicológica como todo tipo de violência qualquer coisa que venha acontecer com a pessoa sempre deixa sinais mesma forma que as patologias sejam patologias crônicas psicológicas elas deixam sinais elas é é fácil de identificar através de sinais então são sinais que estão relacionados com comportamento mesmo mudança de comportamento da pessoa ela se retrai né se torna mais retraída ansiosa deprimida triste ocorre mudanças de humor agressividade em alguns casos né irritação mas o principal sintoma o principal sinal de uma violência psicológica é a a pessoa se mostrar retraída ao toque a qualquer pessoa se aproximar ela se retrai ela se fecha ela fica inibida porque o medo prevalece o medo é uma forma de identificação também que a pessoa com sinais de violência ela apresenta muito medo ela fica muito assustada em relação a abuso psicológico é a violência psicológica também é crime passível de pena de detenção não é só a violência física não muita gente acha que não a violência física é que ela é passível de pena de penalização psicológica também ela ocorre em atos como agressões verbais tratamento com menosprezo desprezo indiferença qualquer atuação qualquer atitude que traga sofrimento afastamento humilhação né é ruptura de liberdade desse idoso afastamento do convívio da família é que alguns familiares é fazem questão de abandonar os idosos nas casas de apoio e não ir nem visitar realmente eles desaparecem né para o idoso isso é uma uma grande violência psicológica ele se sente realmente muito debilitado e triste né fragilizado desprezado também acontece ao submeter a pessoa idosa a condições de humilhação ofensa negligência insultos ameaças gestos que afetam a autoimagem a identidade a autoestima do idoso então o idoso ele já tem aquele pensamento de que está idoso que não pode estar contribuindo tanto com a família como contribuir antes né então qualquer tipo de abuso psicológico palavra mal dita né humilhação mesmo ou insulto isso vai estar diminuindo ainda mais a autoestima desse idoso aí é que ele vai se sentir inferior mesmo é diante das outras pessoas e da situação em 2023 foram registrados 120,3 mil violações psicológicas contra a pessoa idosa nos cinco primeiros meses do ano um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2022 no caso que registrou 85,9 mil violações então realmente os índices estão aumentando consideravelmente a cada ano intervalo curto de tempo em poucos meses negligência abandono e violência institucional são também formas de violência então os casos de negligência e abandono ocorre quando há o que? recusa omissão de cuidado quando aquele idoso está precisando realmente ser cuidado ser bem tratado aqueles cuidados que eu chamo de cuidados diários com aquela pessoa como dar banho trocar de roupa limpar levar até o banheiro higienizar os cuidados diários mesmo então quando não ocorre isso é um tipo de omissão de negligência ou qualquer outro tipo de negligência relacionado a traumas quedas levar esse idoso até a assistência de saúde quando for necessário então se isso não acontecer se caracteriza como negligência quando o idoso realmente precisa ser socorrido e isso causa o que ser os prejuízos ao bem-estar físico e psicológico da pessoa idosa infelizmente isso é muito comum de acontecer né na família em instituições também que presta serviço e cuidado e acolhimento aos idosos então a negligência ela se trata da recusa e da omissão dos cuidados e aí a gente observa muito isso em vários locais né o abandono é uma forma de violência ah porque violência é só violência física não minha gente violência ela se caracteriza como de várias formas como eu tinha falado a violência é psicológica a física o abandono é um tipo de violência a negligência é um tipo de violência então esse abandono que se manifesta pela ausência do amparo da assistência daqueles responsáveis em cumprir os deveres realmente prestados ao cuidado da pessoa idosa cuidado que a pessoa idosa ela tem direito a isso cuidar dessa assistência a violência institucional ela se trata de qualquer tipo de violação exercida dentro do ambiente institucional público ou privado praticada contra a pessoa idosa instituições também podem cometer negligência por meio de uma ação desatenciosa de uma omissão por parte de funcionários e não está cumprindo determinada função que deveria realizar então se caracteriza como uma violência institucional que precisa de punição e pode acontecer também e isso causa muitos prejuízos para o idoso em 2023 o Disque 100 registrou 37,4 mil violações de negligência contra a pessoa idosa no que se refere ao abandono já no que se refere ao abandono 19,9 mil violações de janeiro a maio de 2023 então assim é um aumento assustador quando a gente fala de negligência e de abandono e aqueles casos que não são denunciados o abuso financeiro é um tipo de violência também caracterizada pela exploração imprópria ou ilegal dos recursos financeiros do idoso você se apropriar indevidamente de dinheiro cartões de crédito do benefício do idoso com a finalidade de se autobeneficiar então isso é considerado um abuso financeiro e merece punição também é observado também em algumas famílias geralmente acontece por parte justamente dos familiares dos conhecidos das instituições financeiras instituições financeiras mas com o aval da família na maioria das vezes então os idosos eles são vítimas dessa violência devido a falta de informação inexperiência em relação a essa questão financeira também pela questão da debilidade e idade né também por acreditarem muito na pessoa se for uma pessoa da família que a pessoa não tem a pretensão de fazer o mal né nem de violar seus direitos mas aí acontece de violar então o Disque Sem está aí para isso para as violações as violações financeiras materiais também então tivemos o que 15,2 mil de janeiro a maio de 2023 e 8,8 mil no mesmo período de 2022 dados atuais de 2023 e 2022 violência sexual cometida também extremamente grave é em relação a estar é tocando no idoso é as próprias relações sexuais as práticas eróticas corrigindo o idoso ameaçando né violações que são acometidas geralmente dentro de casa pessoas da família em alguns casos ou em instituições as mulheres idosas com patologias físicas que não podem andar que são mais vulneráveis então elas podem ser acometidas também por esse tipo de violência sexual que elas são ainda mais vulneráveis né aquelas aqueles pacientes que apresentam doenças neurológicas como Alzheimer ou algum tipo de patologia psíquica grave né que é acompanhado pelo psiquiatra como a esquizofrenia é então é preciso que se faça denúncia também nesses casos se caracteriza como uma violência grave a discriminação é outro tipo de violência comportamento de discriminação de ofensa é desrespeitando o idoso em relação a sua condição física que essas atitudes podem comprometer os direitos do idoso prejudicando ele no contexto social psicológico econômico né a questão da relação a pessoa idosa nos termos do etarismo idadismo ageísmo né é então os crimes de discriminação preconceito alcançam a pessoa idosa e precisam ser também é observados estratégias devem ser tomadas para solucionar esses casos então assim quando nós falamos algumas referências quando nós falamos em direito da pessoa idosa nós temos o estatuto que acoberta esses idosos né então eles têm total direito a uma vida igualitária de mais pessoas então a saúde pública ela deve estar atenta a isso ela deve prestar essa assistência de qualidade e deve estar monitorando frequentemente caso isso não ocorra então é preciso que planejamentos sejam feitos estratégias estratégias sejam tomadas para minimizar esses casos e avaliações sejam realizadas nos sistemas de saúde porque a partir de uma avaliação nós chegamos a uma conclusão o que precisa ser melhorado o que precisa de intervenção isso não é feito nenhum tipo de avaliação nem de planejamento então corre tudo é de maneira desorganizada e não pode então avaliações precisam ser feitas para se preencher determinadas lacunas ou eliminá-las não se pode ser conivente com violência contra a pessoa idosa de forma nenhuma eu gostaria de agradecer pelo convite aí estão os meus contatos caso surja alguma dúvida e eu reforço a questão da denúncia diz que sem para denúncia contra a violência contra o idoso os órgãos públicos ministério público os órgãos responsáveis delegacia da pessoa idosa então é necessário que se denuncie é necessário que os profissionais de saúde eles sejam eles tenham percepção e eles sejam capacitados e treinados para identificar realmente quando existe violência e para que se possa intervir em relação a isso é fundamental que esses índices eles possam ser minimizados obrigada e boa tarde